Um mundo completamente dominado pelos Reis de Gelo. No entanto, as coisas nem sempre terminam como desejamos. E o mundo não é nada do que parece ser. E quando o gelo cair, um novo começo vai se revelar. O fogo está chegando e a história começa agora. O fogo está chegando e a história. Chegou a hora da batalha mais esperada de todos os tempos acontecer. De um lado, o gelo do outro. O rei de fogo! Escolha o seu lado.